Vem comigo para o nosso quadro pós-rodada, destaques e desastres da rodada 19. Inclusive, selecionei três de cada lado. Antes de nós entrarmos nesse tema um pouco até cômico, eu queria pedir para você já deixar aí a sua curtida, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Então vamos lá, sem enrolação, vamos começar pelos destaques. Porque eu sei que você quer ver os desastres, então o melhor fica por último. Eu me chamo Fernando Bastos e aqui eu falo sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Sem enrolação, vamos então direto ao tema. O meu primeiro destaque então vai para o time do esporte, que fez o gol de empate dentro da Vila Belmiro. O Santos até saiu à frente no placar, mas aí o esporte com ele, Gustavo Coutinho foi lá e marcou o gol de empate de pênalti. E se liguem só, foi o jogo da estreia do treinador Guto Ferreira. Então esse é o meu primeiro destaque. Empate com sabor de vitória no time do esporte contra o Santos. O Guilherme saiu na frente com o passe do Serginho e aí teve essa oportunidade aí para o Gustavo Coutinho fazer de pênalti. Então destaque aí para o esporte, time aí que conseguiu um pontinho lá na Vila Belmiro. E o meu segundo destaque vai para o Léo Gamalho. Léo Gamalho que é o artilheiro da Série B em atividade atualmente. E além dele fazer o gol, ele deu a vitória para o time do Mirassol fora de casa, lá na Arena Condá, contra a Chapecoense. No segundo tempo, logo no início do segundo tempo, após cruzamento, olha o jeito que ele antecipa a jogada e bate, tirando do goleiro Kavik, olha. Feliz da vida o Léo Gamalho, né? Que que é isso, né? Ele que por onde passa sempre deixa os seus gols e é muito querido, né? Por todos os times que passou. E o meu terceiro e último destaque vai para o time do Paysandu. Que acabou buscando o gol de empate nos últimos minutos da partida em Goiânia. Resultado esse importantíssimo, até porque o time estava perdendo para o Vila Nova. E aí, nos últimos minutos, o Lucas Maia. Então, se esse destaque tem nome, esse destaque se chama Lucas Maia. Esse aí foi o gol, ó. Nos últimos minutos, Lucas Maia subiu lá no terceiro andar, né? Como é que pega o homem, né? E aí foi o gol de empate. O tapa do Robinho também de muita qualidade. E o Lucas Maia subiu para marcar o gol de empate do Papão em Goiânia. Gol que merece, sim, destaque pela forma que foi por todo o contexto. O time do Vila jogou melhor a partida, mas o Paysandu foi coroado aí pela persistência no final do jogo. Agora vamos falar dos desastres. Desastres. Pum! O que aconteceu? Eu vou começar falando do desastre Daniel Paulista. O treinador do CRB, que com a ideia de poupar os atletas por causa do segundo jogo contra o Atlético Mineiro. Tá, mas qual que é a competição do CRB? Pelo menos, ao meu ver, a competição do CRB prioritária é a Série B, não é? Se ele pegar um comparativo da Série B de 2023, onde times ali por um ponto ou até por saldo de gol acabam ficando de fora, né? De uma situação melhor. Como que ele poupa? E aí, Daniel Paulista resolve, então, poupar. E ele poupou muitos jogadores. A escalação foi com o Victor, que é reserva no gol. Matheus, que entra bastante no lugar do Hereda, mas que é reserva. Gustavo Henrique, que também é reserva. A hora ou outra também entra bastante. O Wanderson, reserva. Na verdade, o Wanderson chegou há pouco tempo, né? O Wanderson chegou aí, tem pouco tempo, com a ideia de ocupar ali o espaço do Ramon, se eu não me engano. O Willian, na esquerda, voltou agora a ser titular, jogou contra o Atlético Mineiro, mas ainda assim não pode ser considerado um titular. Raí também reserva. Romulo não vinha jogando. Tá, o Lucas Falcão, sim, titular. Aí o Labandeira, na direita. O Cleiton, que vem jogando. E o João Neto. Ou seja, praticamente três jogadores aí que, vamos dizer, que faz parte do time titular. Moral da história, o CRB foi derrotado lá no GK. Aí não tem conversa, né? O time do Operário dentro do GK é forte e ganhou de 2x0 do time do CRB. Pronto, Daniel Paulista serviu pra isso, né? Poupar os atletas. Então, o meu primeiro desastre vai para Daniel Paulista. O meu segundo desastre vai para o goleiro do Vila, Denis Júnior. Por tomar esse gol aí que eu vou mostrar pra vocês. Logo no início da partida, o Paulinho Boia chuta lá no meio da rua e o goleirão aceita. Denis Júnior, que na minha opinião, é um dos melhores goleiros da Série B até aqui. Mas aceitou e foi um desastre, Denis Júnior. O bom é que não atrapalhou o resultado. Na verdade, atrapalhou, né? Porque o Vila estava até ganhando por 2x1 e aí acaba tomando o gol de empate do Lucas Maia no final. Então, foi o desastre. E o grande desastre, né? Se bem que não tem uma ordem, tá? Esses desastres e destaques, tá, pessoal? Aí vocês coloquem as ordens aí nos comentários e também coloquem outros destaques e desastres aí, né? Pra gente estar debatendo. A ideia é justamente essa aqui do canal. O meu desastre foi o Goiás. O Goiás ter tomado ali, no primeiro tempo, ele conseguiu tomar um gol antes dos 3 minutos e no segundo tempo também, né? Se não me engano, umas 4 minutos no segundo tempo. Acaba tomando dois gols rápidos, um em cada início de tempo. Vamos mostrar aqui, né? Muito rápido, ó. Logo no início do primeiro tempo, ele vai lá e toma esse gol aqui, ó. Do Rodolfo. O Rodolfo que tá vivendo uma grande fase, né, gente? Falar a verdade, né? Então, o Rodolfão foi lá e marcou. Chacoalhou o barbante. Falha ali do Reinaldo. Tipo, o Reinaldo, né? Deu um rolé de corpo ali no Reinaldo. E aí, depois, no início do segundo tempo, ó. Gol também aí do zagueirão Luizão do Novo Horizonte. Então, o desastre vai para o Goiás. Ah, mas o Novo Horizontino é muito forte. Eu sei disso, né? Não desprestigiando o Novo Horizontino. Mas tomar dois gols logo no início da partida. Time desconcentrado. Time desligado. E time que perde partida. Funciona assim. O Goiás chegou até a diminuir, né? Com o Ângelo Rodrigues. Mas foi derrotado lá dentro do Jorjão. E esse aí é mais um desastre que eu trago aqui para vocês. E aí, pessoal? Concordaram com os meus desastres? Ou teve desastre muito maior que eu não falei aqui? Deixe aí nos comentários. E destaques? Teve algum destaque que eu não falei aqui? E merece ser falado em outras oportunidades? Deixe aí. E você não deixe de curtir o nosso material, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui dos times da Série B do futebol brasileiro. Tamo junto e até a próxima.